A TORRE DO TOMBO No Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, está guardado um dos mais incríveis tratados históricos. Há mais de 500 anos, em 1494, Portugal e Espanha dividiam o mundo. A 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, era traçado um meridiano que delimitava zonas de influência. As terras e os mares a leste seriam de Espanha, as terras e os mares a oeste seriam de Portugal. Estava celebrado aquele que ficaria para a história, como o Tratado de Tordesilhas. Portugal, um pequeno reino situado no extremo sul da Europa, lançava-se à conquista dos mundos, quebrando barreiras físicas e psicológicas até então intransponíveis. Da idade dos mundos fechados, dominado por medos e mitos, à idade do mundo em movimento, Portugal esteve na vanguarda. Os portugueses souberam criar e adaptar as melhores embarcações e, dominando ventos e marés, foram os primeiros a chegar à África, Índia, Brasil e Japão. O que é espantoso acerca das explorações portuguesas do século XV ao século XVI é que fizeram com que um pequeno país europeu formasse um enorme império, espalhado pelo mundo. Isto só foi possível porque houve embarcações capazes de enfrentar mares nunca antes navegados, vencendo medos e tempestades nunca antes vistas. Mas afinal, que navios seriam esses que permitiram viagens tão extraordinárias? Instituto Superior Técnico de Lisboa. Nuno Fonseca é engenheiro naval e dirige um trabalho de investigação que pretende revelar como seria uma embarcação que fazia as mais longas viagens dos descobrimentos portugueses. Portanto, é evidente que Portugal, nesta altura, dominava a tecnologia de construção naval. Estes navios eram um dos mais avançados que faziam naquela altura. Eram tecnologia de ponta. Visto por esse lado, é parecido com o Vaivén espacial. O Vaivén é o melhor que se pode construir na aviação espacial. Da mesma forma, os navios construídos para as descobertas eram os melhores navios da altura. Estamos a falar da utilização de tecnologia de ponta. É o melhor que há em cada momento. Simplesmente uma coisa é ir para o espaço com a parafernália imensa de computadores atrás e com uma capacidade de programação e preparação das viagens que existe hoje em dia. E outra coisa é ir para o mar no século XVI. Era muito mais difícil a vida a bordo dos navios, dos veleiros, no século XVI, do que viver a bordo do Space Shuttle. Isso até se prova porque hoje há turistas espaciais e no século XVI, por turismo, ninguém navegava. Se pensarmos que somos muito avançados, cometemos um grande erro. Porque se recuarmos 500 anos, percebemos que houve uma capacidade extraordinária das pessoas para pegar na tecnologia contemporânea e usá-la de uma forma que lhes permitiu fazerem coisas que nenhum de nós poderia fazer hoje. Empreendimento organizado de descobrimento a longo prazo, o feito dos portugueses foi mais moderno, mais revolucionário do que as largamente celebradas as peruesas de Colombo. Não existe uma única pessoa entre nós que hoje seja capaz de fazer o que um navegador português conseguiu fazer há 500 anos. Apesar de terem dado início a uma época fabulosa de descobrimento e exploração do mundo, os navios dos descobrimentos são quase totalmente desconhecidos. Hoje, sabe-se mais sobre os navios de há 2 mil anos do que sobre os navios dos séculos XV e XVI. Porquê? Não há quase nada escrito acerca da construção dos navios da Idade Média. As pessoas não escreviam acerca de como se faziam as coisas. Isto traduz uma situação curiosa. É que os portugueses chegaram ao Japão 120 anos depois de terem iniciado os descobrimentos, com toda a evolução que isso significa, sem que existisse qualquer tratado técnico de construção naval. O que em rigor significa também que entre 1420 e 1421 e até cerca de 1570, quando aparece o primeiro texto técnico, todo o nosso trabalho é feito sem documentos, feitos por técnicos ou com conhecimentos técnicos que nos expliquem como são exatamente as embarcações. Se recuarmos 500 anos, percebemos que o trabalho nos estaleiros se baseava na passagem oral do conhecimento. Um mestre tinha conhecimentos que eram transmitidos de pai para filho com a documentação mantida secreta, não porque se reportasse à construção de navios secretos, mas por uma razão que se define de uma forma muito simples, é o sigilo profissional. Havia uma política de enorme confidência, não se chamaria de sigilo, o sigilo talvez seja exagerado, lembremos que os reis, na altura, e sobretudo o D. João II, eram políticos, e ele sabia que um dos segredos do seu sucesso era, com certeza, evitar a concorrência. Por vezes, o D. João II distribuía falsas informações para distrair, digamos assim, os seus adversários. Estaleiros de Vila do Conde Rogério de Oliveira é almirante e arquiteto naval. Esta é a sua mais recente obra, a réplica de uma nau que terá feito uma das primeiras viagens entre a Europa e o Oriente no final do século XV. Mas se não existem certezas quanto às características dos navios dos descobrimentos, com que fundamento está a ser construída a réplica da nau de Vila do Conde? Pode-se dizer que ela foi projetada para representar uma nau que construída segundo os regimentos da época pudesse ter existido. Isto quer dizer que o navio foi projetado com base na iconografia da época e nas regras de construção que se admitem existir nessa data. Depois, com a ajuda de um modelo computacional criado para o efeito, Rogério de Oliveira chegou à forma atual. E no caso do Instituto Superior Técnico? Por um lado, estamos a utilizar vestígios arqueológicos de uma nau da Índia que foi encontrada à entrada do Rio Tejo. Por outro lado, estamos a utilizar os tratados de construção naval dos finais do século XVI e início do século XVII. No entanto, estamos a desenvolver trabalho também com os modelos computacionais mais avançados que existem neste momento. Estamos a bordo de uma embarcação que se considera ser uma réplica tão exata quanto é possível de uma caravela dita dos descobrimentos. Depois de ter sido posta em causa a execução de uma réplica credível por falta de informação, Rogério de Oliveira aceitou o desafio. Não teve receio das críticas e assumiu eventuais desvios em relação ao que seria uma verdadeira embarcação quinhentista. Assim surgiram as réplicas Vera Cruz, Boa Esperança e Bartolomeu Dias. Os historiadores da Náutica e os marinheiros têm debatido sobre a fiabilidade dessas réplicas. É muito difícil chegar a uma conclusão. Acho que o que se descobriu foi que estas embarcações eram mais complexas do que se pensava. Talvez até mais avançadas do que se pensava. E tinham problemas que desconhecíamos. Quem olhar, por exemplo, para a réplica da caravela que se encontra hoje ancorada em lagos, à primeira vista, diz que é um navio demasiado alto, que tem um centro de gravidade muito acima do nível do mar e que terá dificuldades em navegar. tem proporções que lhe permitem ter um centro de gravidade, penso eu que extremamente estável, pelo menos da nossa experiência até agora com a navegação. A caravela Boa Esperança já enfrentou grandes tempestades com vagas de 12 metros. Já navegámos com água pelo sobrado do salão, com as nossas bombas de fundo, a trabalhar constantemente dia e noite para manter o nível da água. Se não fossem os meios adequados e modernos que temos a bordo, já tínhamos ido ao fundo. Mas quando o navio está de facto a navegar com as velas armadas e com o vento forte, ele navega perfeitamente e controla perfeitamente a ondulação. Por isso, é difícil dizer que não é uma réplica adequada. A grande prova é elas serem capazes de navegar até ao cabo da Boa Esperança. Fui um dos poucos estrangeiros a ser membro da tripulação da caravela Boa Esperança durante alguns anos. E para além de um grande privilégio, foi muito divertido para alguém que é historiador de assuntos marítimos. Fizemos várias viagens juntos. Há pessoas que têm ainda muitas dúvidas quanto à fiabilidade e à segurança que os elementos de informação nos transmitem. Há outras pessoas que consideram que a maior parte dos problemas estão resolvidos. creio que entre todos ninguém pode afirmar de certeza absoluta do que sabe o que é a caravela dos descobrimentos. Do nosso ponto de vista não existem atualmente elementos históricos onde nos possamos basear para fazer uma reconstrução dignidade da caravela portuguesa. E vai haver sempre debate até nós conseguirmos encontrar uma caravela intacta através de processos arqueológicos. Francisco Alves é diretor do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. E a sua mais recente descoberta pode ser um contributo decisivo para o estudo das caravelas portuguesas do século XV. Será que o tão desejado vestígio arqueológico afinal já foi encontrado? O que temos aqui perante nós são as próprias peças do navio da Ria de Aveiro conhecido por Ria de Aveiro A. A escavação do vestígio permitiu tirar imediatamente uma primeira conclusão. A extremidade traseira do navio era em tudo semelhante ao descrito no livro primeiro de arquitetura naval de Batista Lavanha escrito em 1608. Então será que afinal esta caravela é de princípios do século XVII? Só há uma forma de o saber proceder à análise por radiocarbono. Depois de quatro datações não há margem para dúvidas. A caravela escavada na Ria de Aveiro é de cerca de 1450. Foi encontrado o mais antigo vestígio à escala internacional e uma caravela dos descobrimentos. Curiosas são as semelhanças entre o navio e as páginas do tratado escrito 150 anos depois. parece saído da própria página do Lavanha o coço da Ria de Aveiro A. Mas há outras coincidências entre o tratado escrito em 1608 e o vestígio encontrado em Aveiro. A forma de encaixe extremamente sólido das peças da quilha e do casco e o tipo de pregadura mista com pregos de ferro e cavilhas de madeira são iguais à descrição feita por Lavanha 150 anos mais tarde e são marcas inconfundíveis do tipo de construção feita na Península Ibérica. Este tipo de características mais esta assinatura arquitetural faz com que quando nós encontramos nós arqueólogos encontramos restos de navios por mais ínfimos que sejam com esta característica específica nós estamos de certeza sob um navio português ou espanhol. No caso da Ria de Aveiro apenas 50% do casco foi recuperado. Mas qual seria então a principal característica da caravela? Acima de tudo o que distingue à caravela das restantes embarcações era o facto de ter vergas oblíquas com velas triangulares também conhecidas por pano latino. Isto dava à caravela uma vantagem que outros navios não tinham. O que era a vantagem da caravela? A caravela contrariamente ao que era a navegação tradicional europeia podia navegar quase contra o vento isto é bolinava como hoje em dia se diz em África ao longo da costa do Sahara até à zona verde que era a navegação mais crítica nessa altura e que demorou mais tempo a ultrapassar esse problema os ventos e as correntes empurrou-se quase sempre no mesmo sentido portanto era relativamente simples o Gip da Sul era muito complicado voltar porque se vinha contra o vento. De facto foi o navio revolucionário para conseguir explorar o Atlântico. A caravela era uma embarcação ágil que conseguia velocidades notáveis contra o vento. É o antepassado dos barcos de corrida ou é um barco de regata de há 600 anos. Bem, esta caravela chegou a atingir nove nós e no passado há registro das caravelas de atingirem seis, sete, oito nós. Dos navios de grandes dimensões estavam provavelmente entre os mais rápidos dos séculos 15 e 16. As caravelas como esta há 600 anos era o equivalente aos barcos da Taça América. Não, isso está errado. Não são navios de competição de forma alguma. Os navios de competição foram feitos a pensar apenas na velocidade. As caravelas foram feitas para resolver diferentes tipos de problemas. O que fazia da caravela uma embarcação tão boa é que podia navegar em águas pouco profundas. Era um navio muito versátil e manubrável. Podiam ir mais longe, levavam mais carga e podiam navegar em sítios onde os outros navios não podiam. O que será que está para além do que os nossos olhos veem? O perigo espreita a cada canto. Há o medo mas também o espanto e a admiração pelo desconhecido. A descoberta de novas raças e de novas culturas. Mas quais são afinal as origens da caravela? Há quem defenda que ela resulta da evolução de embarcações árabes e há quem acredite que ela deriva do caíque, uma embarcação tradicional do Algarve. Será que a caravela é uma invenção portuguesa? Seguramente que a caravela é um tipo de navio parecido com o que já era conhecido, o Mediterrâneo, embora adaptado pelos portugueses por uma função específica que era nova. Uma das qualidades dos portugueses era serem muito bons a fazer versões híbridas da tecnologia já existente na Europa. Levaram dos países do norte da Europa navios muito pesados construídos para o mar do norte e juntaram as velas latinas usadas no Mediterrâneo. Ao combinar estas duas tecnologias muito especializadas, os portugueses criaram algo completamente novo. O método português de construção do casco confirmou-se na caravela encontrada na ria de Aveiro. Por coincidência, a última peça recuperada é fundamental para perceber como eram construídas estas embarcações. E a caverna mestra é a base da filosofia construtiva da tradição hibroatlântica herdada do Mediterrâneo. Os portugueses deram o primeiro passo para o novo tipo de construção de navios. Desenvolveram formas de unir toda a nova estrutura com o novo esquema de velas antes de qualquer outro europeu. Por volta de 1400 já tinham essa habilidade. No decorrer do século XV, os portugueses, primeiro sob o comando do infante Dom Henrique e mais tarde especialmente sob o comando de Dom João II conseguiram começar a dominar o Atlântico Sul que era uma área totalmente desconhecida para os navegadores antes desse período. 1415 marca o início da expansão de Portugal. De Lisboa partem 200 navios conquistando a cidade de Ceuta no norte de África. O infante Dom Henrique surge como figura-chave. É a primeira iniciativa no seu desejo de converter muçulmanos à religião católica e de conquistar terras além de Portugal. Numa época em que a tese de Petolomeu fazia crer que o Oceano Atlântico encerrava em África e o Índico era um mar fechado em que todos achavam que o Atlântico estava cheio de monstros e alguns acreditavam que as embarcações caíam no abismo porque o mundo acabava ali, os portugueses lançavam-se à conquista desse Oceano desconhecido e temido, iniciando a grande epopeia dos descobrimentos. Eu pessoalmente considero que o infante Dom Henrique é talvez a figura decisiva em todo o processo dos descobrimentos portugueses porque a verdade é esta, o mais difícil é começar e o mais difícil é que alguém comece e esse alguém que começou todo o processo que transformou a história da humanidade que começou verdadeiramente a idade moderna foi o infante Dom Henrique. E isto porquê? Porque antes do infante Dom Henrique ninguém queria arriscar. Foram necessárias 15 tentativas ordenadas pelo infante Dom Henrique para que os marinheiros portugueses conseguissem finalmente dobrar o cabo bujador. Aconteceu em 1434 a bordo de uma pequena barca comandada por gilianas. Vencidos os medos e as tempestades estava aberto o caminho para o Atlântico Sul. Os portugueses tinham provado que era possível navegar no Atlântico mas as características dos ventos e das correntes obrigavam Doravanta à utilização de uma embarcação mais versátil a caravela. Foi com esta embarcação que os portugueses prosseguiram a exploração da costa ocidental de África. A sua presença ao longo da costa foi sendo assinalada pela colocação de padrões que ainda hoje são visíveis em alguns pontos do continente africano. Os portugueses desceram aos poucos pela costa a cada ano que passava descobrindo algo próximo de 300 km por ano variava de ano para ano mas a ideia era expandir o conhecimento aos poucos e eventualmente encontrarem o caminho para a Ásia que era obviamente o objetivo principal. Será o Atlântico um mar fechado como defende Ptolomeu ou uma porta para o Oriente como acredita o rei português D. João II? Se a África continuasse para sul o navegador Bartolomeu Dias não tardaria a encontrá-la mas a única coisa que os marinheiros vêem é água sem fim. Após dias de tempestades nunca vistas noutros mares Bartolomeu Dias decide rumar para norte os marinheiros portugueses tinham finalmente dobrado o cabo da Boa Esperança a bordo de uma caravela aquilo que nenhuma outra embarcação tinha conseguido antes tinha sido alcançado pela caravela portuguesa dobrar o cabo das tormentas Existiam dois caminhos marítimos completamente separados durante milhares de anos que de repente se juntaram esta proeza foi inteiramente portuguesa disso não há dúvidas Depois do regresso a Lisboa em finais de 1488 os navegadores deram conta ao rei da impossibilidade de prosseguir viagem para lá do cabo da Boa Esperança por não terem navios suficientemente fortes para enfrentar os mares tenebrosos que ali existiam A caravela de descobrir tinha concluído a sua missão Dez anos mais tarde Vasco da Gama completaria a mais extensa viagem marítima até então realizada na história da humanidade Vasco da Gama chegava à Índia a bordo de um outro tipo de navio a Nau Ou seja são precisos navios que reúnam um certo número de condições que consigam navegar no mar durante muito tempo com uma capacidade de resistência às dificuldades da navegação propriamente ditas e que depois tenham uma grande capacidade de carga É neste quadro que aparece a Nau A Nau era o navio do futuro Assim que apareceu na Ibéria provavelmente em Portugal por volta de 1400 foi constantemente melhorada e passou a ser o navio mais usado na Europa nos séculos XVI, XVII e XVIII Mas como eram de facto as naus que impressionaram europeus e orientais? É na resposta a esta pergunta que Tiago Santos e Nuno Fonseca trabalham diariamente no Instituto Superior Técnico de Lisboa O objetivo deste projeto é fazer uma reconstituição ou seja, um levantamento das características geométricas e náuticas do Manau da Índia Portanto, isto é uma reconstituição que vai ser virtual para já Este trabalho de investigação sobre as características e o desempenho de uma Nau da carreira da Índia está a ser feito em parceria com o Instituto de Arqueologia Náutica da Universidade do Texas e baseia-se nos resultados da escavação arqueológica da Nau Nossa Senhora dos Mártires encontrada pelo Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática à entrada de Lisboa em 1997 O que foi encontrado da Nossa Senhora dos Mártires do ponto de vista arqueológico é dos únicos e um dos mais importantes testemunhos e fontes de informação sobre certos aspectos dessas naus da Índia Graças à datação por rádio carbono à documentação da época e à descoberta de um astrolábio datado foi possível confirmar que se trata da Nau Nossa Senhora dos Mártires que terá naufragado de forma trágica à entrada do Rio Tejo em 1606 cerca de 150 anos depois da caravela da Ria de Aveiro Com a porção do fundo do navio que foi encontrada pode-se utilizando por exemplo o livro Traças de Pintaria e sobretudo o livro do Padre Fernando de Oliveira começar a reconstruir as formas do casco do navio Ninguém tinha falado ainda sobre o sistema de calafetagem e um dia no Índico há dois grandes arqueólogos que vão estudar os restos de uma presumível nau portuguesa nas Seixelas e não percebem nada porque é que aquilo está cheio de ripas de chumbo e de plaquinhas e não sei quantos etc Ora fomos encontrar exatamente na Nossa Senhora dos Mártires o primeiro testemunho de utilização de cordão de chumbo enrolado para calafetar cada tábua que encostava grossíssima aquelas tábuas sabe-se hoje que o método de calafetagem utilizado nas embarcações portuguesas provém de um sistema milenar de calafetagem de cisternas O sistema de calafetagem das cisternas de fortificações e cidades antigas fazia com que os blocos de pedra que se eram colocados uns sobre os outros a água passava toda pelos intestícios entre os blocos Então como é que isso se evitava? Calafetagem por rolo de chumbo intercalado entre cada pedra e entre cada encosto A nau aumentou bastante de dimensão entre os finais do século XV e o século XVII Podemos perceber isso mesmo ao comparar as dimensões da nau de Vila do Conde que corresponde a uma das primeiras naus da carreira da Índia e da nau Nossa Senhora dos Mártires construída no início do século XVII Enquanto a de Vila do Conde tem 120 toneios que era a medida utilizada na época a nau Nossa Senhora dos Mártires teria 600 toneios ou seja a nau de Vila do Conde tem cerca de 27 metros de comprimento a nau Nossa Senhora dos Mártires teria 47 metros mas esta não foi das maiores que se construíram em Portugal pois houve naus que chegaram a atingir 60 metros de comprimento ou seja duas vezes a dimensão da nau de Vila do Conde Ao longo do século XVI sobretudo a partir dos meados e segunda metade do século XVI é visível que os navios portugueses vão agigantando enquanto os navios ingleses e holandeses não são tão grandes coisa que aliás suscitou algum espanto quando os navios portugueses começaram a ser apresados porque eram demasiadamente grandes para aquilo que os ingleses estavam habituados a ver Quando a nau Madre de Deus foi capturada por cursários ingleses no final do século XVI foi poupada e levada para a Inglaterra tal foi o espanto que causou Mas estas naus de facto eram os navios maiores que se faziam no mundo nesta altura Mas será que as naus são apenas navios maiores do que as caravelas? O que os distingue afinal? A caravela tinha velas de pano latino A nau tinha essencialmente velas de pano redondo Enquanto a caravela exime a navegar contra o vento será que o mesmo acontece com a nau? A análise feita pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa demonstra que o navio perde potência à medida que o vento deixa de superar pela parte traseira Mas então qual é a vantagem deste tipo de velas? A vantagem evidentemente das velas redondas é que são velas que têm capacidade de gerar mais potência Enquanto a caravela tem apenas uma coberta ou pavimento e um castelo de popa a nau pode ter três ou quatro cobertas e dois castelos cada um com vários pavimentos Tem uma capacidade que os outros navios da Europa não têm é que uma nau dos princípios do século XVI portuguesa vai à Índia e volta não haveria na Europa provavelmente navios que fizessem isso com a facilidade com que fariam os navios portugueses Os portugueses chegam ao Oriente em 1498 Os holandeses e os ingleses só chegam cerca de 100 anos depois Quando os portugueses chegaram à Índia no final do século XV era a primeira vez que uma potência europeia chegava à Ásia Entre os europeus os portugueses foram os primeiros a chegar ao pequeno porto de Malacca a fazer comércio e a conquistá-lo Esta foi a primeira vez que os europeus pisaram solo japonês Pode-se assim dizer que os portugueses foram o primeiro contacto que o Japão teve com o Ocidente Em 1500 Pedro Álvares Cabral sai com uma armada de 13 navios com destino à Índia descobre o Brasil e prossegue viagem para o Oriente tornando-se no primeiro navegador do mundo a ligar quatro continentes Europa América África e Ásia Iniciava-se assim a carreira da Índia que os portugueses iriam explorar nos séculos XVI e XVII O comércio que até aí era feito por via terrestre com muitos intermediários passa a ser dominado pelos portugueses por via marítima Imagine por exemplo em preços atuais se um quilo de pimenta custava 10 euros no sul da Índia através da rota terrestre eles chegariam à Europa valendo 1000 euros nós suponhamos se os portugueses conseguem ir diretamente à fonte buscar esse produto é essa a ideia básica portanto vão ter lucros imensos e de facto durante quase um século vão ter o monopólio do comércio com o mundo asiático Os portugueses dinamizaram a economia asiática alargando as trocas e redes comerciais a uma maior escala redimensionando o comércio asiático Os portugueses quando foram para o Índico tentaram sempre que possível estabelecer acordos com os reis locais quando não foi possível estabelecer esses acordos comerciais os portugueses tiveram de conquistar esses territórios aos muçulmanos Só entre Moçambique e o Oriente os portugueses construíram mais de 50 fortalezas marítimas Hormuz no Irão Goa na Índia e Malacca na Malásia foram pontos-chave que o estratega português Afonso de Albuquerque conquistou no início do século XVI Nessa época Malacca era o porto mais movimentado da Malásia incluindo Singapura era o centro do comércio portanto todos vinham negociar a Malacca eu diria que o que Singapura é hoje Malacca era nessa época a cidade mais importante Os portugueses eram guerreiros marítimos e a sua intenção era conquistar muitas terras portanto não traziam as mulheres desse modo muitos deles casaram com mulheres locais e os seus descendentes ficaram cá é por isso que ainda hoje temos muitos descendentes dos portugueses Michael Banerjee é um dos 15 mil descendentes de portugueses em Malacca no século XVII Portugal perdeu o domínio da cidade a favor dos holandeses mas isso não apagou as ligações culturais que existem ainda hoje As pessoas continuam a falar português falam português crioulo que é o português parecido com o de há 500 anos podem considerar-nos um museu vivo Será que a réplica que existe no porto de Malacca tem alguma ligação às naus portuguesas de há 500 anos? Ali podem ver uma réplica de um dos navios portugueses que veio com a frota de Afonso de Albuquerque esta réplica foi construída pelo Estado em memória da frota que conquistou Malacca Uma das maiores naus que os portugueses terão construído foi precisamente a que fazia a rota comercial entre Goa, Malacca, China e Japão e que ficou conhecida como a Nau do Trato A verdade é que não houve nunca uma potência asiática capaz de atacar e conquistar um destes navios até ao final do século XVII só perdemos quatro destes navios e todos por causas meteorológicas No Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa estão alguns dos mais belos exemplares de biombos Nambã Através deles é possível testemunhar o espanto que terão causado a Nau do Trato e os portugueses quando chegaram ao Japão em 1543 estas são das mais emblemáticas obras de artes japonesas que traduzem o ponto de vista nipónico sobre a chegada de um povo até então desconhecido A chegada dos portugueses ao Japão é um acontecimento revolucionário do ponto de vista da história nipónica Para os japoneses até essa altura além do Japão o mundo era apenas constituído pela grande China e pela longínqua Índia ou seja desconhecia-se completamente a existência de um continente chamado Europa havia até uma expressão para se referir ao mundo exterior que era Sankoku quer dizer três países e com a chegada dos portugueses passaram para uma outra expressão completamente diferente embora parecida que é Bankoku ou seja dez mil países Os governantes japoneses ficaram tão impressionados com as naus portuguesas que todos quiseram adquirir essa tecnologia de construção naval A conjugação entre as fortalezas e os navios fazia com que um pequeno número de pessoas como eram os portugueses pudessem ter domínios estratégicos numa população vastíssima num território vastíssimo como é a Ásia Nós muitas vezes esquecemos que a população do nosso país nessa altura era pouco mais de um milhão de habitantes e na outra parte da Península Ibérica os espanhóis tinham cerca de cinco ou seis milhões de habitantes e que nas ilhas britânicas haveria talvez dez milhões de habitantes e que na França haveriam catorze milhões Todos os anos saía uma armada com destino à Índia muitas vezes com mais de uma dezena de navios isto significava a partida de duas mil ou três mil pessoas de uma só vez Num desses grandes navios numa dessas grandes navios às vezes perdia-se uma vila ou uma aldeia portuguesa com a quantidade de pessoas que morria por exemplo numa dessas embarcações Houve momentos em que terá sido muito difícil completar a tripulação dos navios pelo que chegaram a ir às prisões buscar marinheiros para encher as naus da Índia Há quem diga que foi o que aconteceu com a armada de Afonso de Albuquerque Uma viagem de ida e volta à Índia demorava aproximadamente um ano o que muitas vezes dificultava a vida a bordo O jogo acabou mesmo por ser proibido pois era muitas vezes motivo de confronto Os crimes que existissem a bordo eram severamente punidos pelo comandante em casos extremos de crimes de alguma gravidade podiam enforcar os prevaricadores nas vergas do navio Pode-se dizer que o Manaus da carreira da Índia era uma amostra de uma cidade pois podia transportar até 800 pessoas de todos os calões sociais Uma procissão um teatro ou mesmo uma simulação de tourada Tudo podia acontecer dentro de uma nau a caminho do Oriente Segundo a investigação de Tiago Santos a área total disponível do navio é de 913 metros quadrados o que quer dizer que cada pessoa dispõe de menos de 2 metros quadrados durante 6 meses Isto apenas na viagem para a Índia pois na viagem de regresso parte deste espaço seria ocupado com carga A maioria dos marinheiros e passageiros de classe baixa dormiam a maior parte das vezes no convés ou junto com a carga Sem casas de banho e com animais vivos a bordo as condições de higiene eram muito precárias O biscoito era a base da alimentação e a água que acabava por se deteriorar era muitas vezes fonte de doenças A falta de alimentos frescos conduziu ao aparecimento de uma doença até então desconhecida o escorbuto Como se pode escapar da morte que espera a tantos portos e que tem tantos laços quantos palmos há de Portugal a esta Índia e por tão averiguado tem os pilotos ser sem remédio o perigo desta viagem que todos têm por aforismo que as naus de Portugal para a Índia e da Índia para Portugal Deus as leva e Deus as traz Sabe-se hoje que naufragaram mais de 330 naus da carreira da Índia a maior parte no regresso a casa Algumas naufragaram tragicamente à entrada de Lisboa depois de um ano de viagem Cada vez que se afundava uma nau era como se afundasse uma fortaleza em cima de água pois podia transportar qualquer coisa como 140 canhões Muitas naus portuguesas eram muito difíceis de conquistar eram quase inexpugnáveis Há documentos que referem que um único navio português podia fazer frente a 30, 40, 50 às vezes sem embarcações asiáticas desde que tivesse a artilharia a bordo O domínio dos mares durante o século XVI é assegurado por três tipos de embarcações diferentes a nau que é um navio de carga embora vá artilhado o galeão que é um navio com um perfil mais dirigido para a guerra naval mas que tem uma utilização bifuncional guerra e comércio e a caravela redonda que é um navio de guerra fundamentalmente A caravela redonda é uma inovação portuguesa que mistura os dois tipos de velas redondas e latinas e que tem como missão proteger as armadas da carreira da Índia sobretudo quando começam a aumentar os ataques marítimos das outras potências europeias No século XVI o desenvolvimento da artilharia portuguesa acompanhava a evolução dos navios e era considerada a melhor do mundo Numa época em que a artilharia era toda de carregar pela boca os portugueses começaram a utilizar nas embarcações a artilharia de carregar pela colatra Qual era a vantagem? Tinha uma velocidade de tiro seis vezes mais rápida Com este sistema isto passou a ser uma inovação um avanço tecnológico que podemos dizer com 300 anos porque se pensarmos que em 1815 já no século XIX na batalha do Waterloo toda a artilharia era de carregar pela boca é notável que no século XVI se tenha concebido um sistema destes Ainda hoje na escola primária todos os japoneses ouvem logo falar dos portugueses por isto mesmo porque foram os portugueses com a sua chegada que trouxeram instrumentos tão importantes como a espingarda e aqui se querem ter uma noção muito clara é bom não esquecer que a pólvora foi inventada na China mas a chegada de uma arma que dispara com o uso da pólvora é feita pelos portugueses que deram a volta ao mundo para chegar ao Japão A chegada das armas de fogo alteraria radicalmente a configuração política do meu país e contribuiria decisivamente para a unificação do mesmo A chegada dos portugueses ao Japão representa indiscutivelmente o segundo grande salto tecnológico que o Japão deu desde o início da sua história Os portugueses de então possuíam um nível tecnológico muito avançado principalmente no que diz respeito à tecnologia náutica e à cartografia O primeiro mapa mundo rigoroso que existe que é feito com base nesse levantamento costeiro feito essencialmente por portugueses é o chamado mapa de cantino de 1502 que na aparência é um mapa moderno esse mapa de cantino só o conhecemos hoje em dia por uma razão é que era um mapa de um espião O porto de Lisboa era frequentemente visitado por espiões da vizinha Castela por espiões vindos da Itália no caso do célebre cantino que conseguiu ter acesso ao mapa padrão português Portanto, cantino não era o nome do autor do mapa mas sim do espião que trabalhava ao serviço de um duque italiano Nos séculos 15 e 16 os cartógrafos portugueses eram dos mais cobiçados da Europa fruto dos conhecimentos que iam adquirindo sobre novas terras e do rigor que aplicavam nas cartas Um outro progresso muito importante da ciência talvez mais importante ainda que a cartografia foi a orientação isto é, saber-se onde é que se estava Os marinheiros holandeses e ingleses não tinham os navios nem o sistema de navegação que os portugueses tinham por exemplo não conseguiam medir a latitude e os portugueses já o faziam em meados do século XV E para isso começaram a usar instrumentos de navegação que foram adaptações para o mar daquilo que já se usava em terra para funções geodésicas e o primeiro instrumento foi o quadrante Quadrante astrolábio náutico e balestilha instrumentos que os portugueses adaptaram da terra para o mar A partir da posição da estrela polar ou do sol podiam navegar longe da costa sem se perderem A navegação que o Vasco da Gama faz para o Atlântico Sul é de facto uma das navegações mais extraordinárias que alguma vez na história se fez porque como digo foi com certeza a primeira vez que alguém fez uma navegação que não fosse simplesmente a direito durante 3 meses sem ver costa e sem se perder implicou com certeza um grande esforço científico anterior e sobretudo muita coragem de um rapaz de 27 anos que era a idade que o Vasco da Gama tinha Já sabemos que a Nau apenas atingia a performance desejada se tivesse vento pela popa isto é pela parte de trás Ora para que isso acontecesse era necessário escolher a melhor rota para chegar à Índia por isso as Nau deveriam sair de Lisboa em Março para que as condições fossem as mais favoráveis O navio devia seguir junto à costa ocidental de África até sul de Cabo Verde Nesta zona os ventos predominantes são aqui ventos de Nordeste e portanto o navio fazia este percurso com o vento pela popa e pela alheta portanto ventos favoráveis Junto ao Equador existe uma zona de calmarias por isso os navegadores portugueses tinham de fazer uma alteração de rumo a solução era atravessar o Atlântico em direção ao Brasil e faziam isto com o objetivo de começar aqui a apanhar os alícios de sueste aproximadamente de lado ou seja de través quanto mais a sul conseguissem chegar mais segura era a viagem Acontecia por vezes que os navios subiam demasiado ou chegavam ao Brasil tarde demais e nesses casos os ventos alísios passavam a ser desfavoráveis E quando isso acontecia os navios eram empurrados para junto aqui da costa do Brasil a norte e umas vezes ficavam ali esperavam ali que o inverno passasse outras vezes acontecia mesmo voltarem para Lisboa A travessia do Atlântico era a parte mais complicada da viagem e aquela que exigia mais perícia dos navegadores portugueses O problema que eventualmente podia acontecer aqui a passar o cabo da Boa Esperança era apanharem tempestades violentas Se a estimativa da latitude não fosse bem feita e se os navegadores descessem demasiado para sul seriam apanhados por ventos e tempestades cada vez mais fortes idealmente os navios deviam passar o cabo da Boa Esperança em junho para poderem apanhar os ventos favoráveis da monção que os conduziria até à Índia O regresso ideal seria por volta de dezembro-janeiro pois é a época do ano em que o regime de ventos é contrário ao da monção empurrando os navios para sul E finalmente para chegar a Lisboa o navio teria que fazer uma volta pelo Atlântico até junto dos Açores para junto aos Açores mais uma vez apanhar vento favorável Pois se os navios tentassem fazer a viagem de regresso junto à costa ocidental de África o navio apanharia vento pela frente e não conseguiria finalizar a viagem Os pilotos muitos deles não sabiam ler e alguns sabiam contar mal o que eles tinham que saber fundamentalmente é saber somar e subterir porque a sua cultura era muito pequena mas a sua experiência era impressionante Perdemos a capacidade para navegar um navio usando apenas uma ampulheta e guiando-nos pela posição do sol e das estrelas perdemos a capacidade de ler o mar tal como esses navegadores o faziam Se agora for a Fragate Alvas Cabral ou a Vasco da Gama o que vê é os oficiais e os sargentes e as praças dentro de um compartimento com ar-condicionado ou aquecido e praticamente não têm contacto com o vento todo o ar que nós respiramos dentro do navio é filtrado e é monitorizado de forma a garantir uma qualidade ambiental muito elevada E porquê? Porque também não precisa de estar cá fora porque tem o GPS esses instrumentos todos que lhes permitem saber a posição e isto atendimento Nós, a bordo deste navio temos cinco radares Para além desses radares temos guerra eletrónica temos equipamentos que escutam os sons debaixo d'água E o modo de comunicarem corresponde a sinais luminosos ou a sinais estenosos Sinais luminosos feitos com lanternas e também sinais acústicos que eram feitos com peças de artilharia Ainda tenho embarcado dois helicópteros que funcionam como braços armados e braços de sensores que me estendem a minha capacidade para além dos 400 km a partir do navio Naquela altura havia bateios havia pequenas embarcações a bordo dos navios que faziam às vezes o helicóptero Assim como a fragata Vasco da Gama é hoje o local com mais tecnologia por metro quadrado em Portugal também as caravelas e naus eram o mais avançado tecnologicamente nos séculos XV e XVI Mas enquanto numa fragata do século XXI duas turbinas de avião fazem mover o navio numa embarcação dos séculos XV e XVI era a força dos braços que fazia mover o leme e que erguia velas com duas ou mesmo quatro toneladas de peso Enquanto o Manaus demorava seis meses a chegar à Índia Este navio para chegar à Índia partindo de Lisboa executando uma navegação parecida com a de vasta gama demoraria entre 20 a 25 dias a chegar a Calcuta As frágeis caravelas que passaram o mítico e temido cabo das tormentas e as naus que abriram caminho até ao outro lado do mundo eram o que de mais avançado se fez no seu tempo para cumprir a grande aventura dos oceanos O que descobriram estava para lá da imaginação Começamos a ter um conhecimento direto de novos povos novas ideias novas culturas novos animais novas religiões que podemos observar e comparar com as provas antigas e ver onde estavam erradas Portanto existe uma parte importante do Renascimento para a qual as viagens portuguesas contribuíram muito A partir da revisão de Terra permitiu um século depois a Galileu rever o sistema solar que passou na sua interpretação de ter o seu centro na Terra para uma visão heliocêntrica Sem os descobrimentos portugueses esses trabalhos de Copérnico de Kepler e de Galileu também não seriam possíveis A partir das informações transportadas pelas embarcações portuguesas artistas europeus passaram a introduzir novos elementos na sua arte Por exemplo o próprio Bosch apresenta já nas suas pinturas muitas delas evadas de um sentimento muitíssimo forte e perturbante de religiosidade mística apresenta muitas vezes animais exóticos que ele de todo não poderia conhecer numa Europa onde a fauna era dominada pelos pintores mas que ele tinha conhecimento através de desenhos ou através de descrições dos barcos que chegavam nomeadamente em primeiro lugar a Lisboa ao mesmo tempo que as caravelas e naus avançavam na descodificação do novo mundo a botânica a zoologia a linguística a geografia a cartografia a astronomia e a arte foram consideravelmente enriquecidos a verdade é que se nós quisermos ser relativamente rigorosos nós podemos dizer que a globalização não é um fenómeno recente que tenha tido início nas últimas décadas do século XX a globalização é um fenómeno que arranca no século XV e que arranca exatamente graças ao impulso dos portugueses aliás seriam os portugueses que dariam conhecimento ao mundo do próprio mundo isto é o começo de uma nova fase da civilização na história da humanidade o Homo Sapiens existe na Terra há 100 mil anos a nossa capacidade para navegar pelo mundo é só uma pequena fração disso apenas 500 anos portanto as nossas mudanças foram notavelmente rápidas se tivermos em consideração a dimensão da história da humanidade se a Terra existisse se há 24 horas o homem teria chegado há menos de 2 segundos e teria descoberto o planeta em que habita apenas 7 milésimas de segundo e para isso muito contribuíram as caravelas e as naus portuguesas e as naus portuguesas e as andas e as tomem